Pra quem não sabe, a gente gravou um som com o João É o cara, falando isso aí Olha as músicas mais brutais que a gente já tocou até hoje, já gravou até hoje Bom prazer em estar junto com esse cara aqui Vamos tentar tocar o som aí, vamos botar a barça nessa porra aí agora, falou? Aê, é uma honra da coisa do irmão do Cris aí, cara Eu sei se é o irmão, só Aê, é uma honra da coisa do irmão do Cris aí Aê, é uma honra da coisa do irmão do Cris aí Aê, é uma honra da coisa do irmão do Cris aí Aê, é uma honra da coisa do irmão do Cris aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.